Salve galera, Douglas Palette da Arako com mais um vídeo aqui para o canal de Deliver from the Pain, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um gameplay do canal, a sede número 3, tá galera? Se está chegando do canal através deste vídeo aqui, assiste os capítulos anteriores, tá? O capítulo 1 e 2, vai estar aí na descrição a playlist para você acompanhar, tá? Vou entregar umas dicas aqui para vocês, que eu acabei não passando no vídeo anterior, tá? Isso aqui que consome 40 minutos, é 40 minutos aqui na parte de cima, tá galera? Pode ver aqui 60 minutos, cama de madeira, aprende a fazer uma cama de madeira com alças, suporte e inclusividade fixada, beleza? Costura básica, você coloca em estudar aqui e pode ver que consome 40 minutos aqui do nosso relógio, tá? E também consome um pouquinho ali de... Então já foi habilidade, já foi estabelecida e a gente consegue estar craftando aqui agora, tá? Se a gente tiver o material suficiente, tá? Então é isso, para iniciar aí, tá galera? Aqui no vídeo anterior eu não sabia direito como é que funcionava isso e eu notei isso aqui agora, tá? Nós já estamos no primeiro dia, né? Ali praticamente, vamos sair aqui agora e agora vamos explorar os locais que tem aqui pela volta, tá? Vamos nesse primeiro local aqui, beleza? Quanto tempo que era para a gente chegar aqui? Nem viu o tempo, ó, explorando, consome um minuto, tá? Eita, pega, ó lá, a gente tem que se atentar aqui, eu acho que encontrado, casa, tem que tomar muito cuidado aqui, tá galera? Eu acho que na hora vermelha ali, né? Que foi o que eles falaram que vai vir um monte de zumbi, né? Então a gente não pode, tá... Tá... Ó lá, tem que ficar de olho ali. Vamos seguir aqui agora, fazer a eliminação desse primeiro zumbi aqui, ó. Eita, pega, eu nem configurei todos os botões ainda, tá? Pronto, fatality e cima, sem alvo. Já já a gente vai para o segundo andar, tá galera? Deixa eu ver se tem mais algum zumbi aqui, eu acho que não, né? Vamos pegar esse armário aqui. Uma outra coisa que eu fiquei, fiquei, cacei, cacei, cara, como produzir outro baú, tá? Por enquanto eu não encontrei, não sei se vai liberar mais para frente, alguma coisa do tipo, tá? Tem um... Oxe, tem um zumbi ali, pensei que era sobrevivente. Sobrevivente é o que a gente não vai encontrar aqui, né galera? Então vamos lá, na maciota. Receba. Já era. E o zumbi não dropa nada, né galera? A gente faz a eliminação desse aqui, ó. E não dropa nada. Beleza. Vamos em vasculhar aqui agora, já tem que comer alguma coisa. Tomara que a gente encontre aqui. Uma coisa que eu notei também, tá galera? Que quando a comida, ela tem praça de validade, né? Ela estraga. Beleza? Oxe, o que é isso aqui? Brinquedo. Haha, achamos o brinquedo aí, tá galera? Nossa, já encheu o inventário. O ruim também é isso, né mano? A gente tem ali... O que é isso aqui? Auto. Ah, para coletar automático, né? Sei lá que trem é isso daqui. Ah, para ele se agachar, né? Vamos subir aqui, tá galera? Para a gente ver o que é contra na parte de cima. Eita, pega. Tem zumbi pra caramba aqui, véi. Vamos lá. Vamos desse primeiro aqui. Opa, não vira não, não vira não, não vira não. Receba. Pronto, já era. Fatality, tá galera? Agora vamos ver o outro ali. O outro ele vai estar naquela... No banheirinho. Epa, calma. Calma, calma. Não criamos pânico. Deixa ele virar, né? Não sei se ele vai voltar. Perfeito. Ele vai estar bem ali. Eu acho que ele vai voltar, né galera? Aqui o jogo é bastante estratégia, né? Ele vai voltar. Não sei se... Eu acho que ele vai voltar lá para o banheiro. Beleza, perfeito então. É, vamos pegar ela na maciota aqui, ó. Já passou ele vira do nada? Toma. Sem alvos, tá? Fizemos a eliminação dele aqui. Vou pegar esse aqui, tá galera? E a mochila também, mano. Uma coisa que eu não... Eu preciso encontrar itens para fazer uma mochila. Pegar tudo. Vamos trocar. O ruim, galera. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó. Desmantelar. Caixa de ferro amassado sujo. Esse recipiente de metal pode ser transformado em um componente básico de ferro. Ah, vamos pegar esse aqui, já beber. Certo? Já aumentou ali. O que é isso aqui? Isso aqui é semente de tabaco, né? Pode crescer na estufa para colhida, embora poucas plantas sobrevivam. Beleza. Vamos seguir por aqui. Já é 16 horas. A gente explora aqui rapidamente, né, galera? Olha a escada. Não sei se é grande o local ou tudo mais. Parece que é pequenininho o local, tá, galera? Não é grande não. Ó, pronto. Já fez... Ah, não. Pronto. Agora morreu. Beleza? E tem mais um local aqui. É bem pequenininho, né? Tem muita exploração. Se eu soubesse, eu nem tinha trazido outra arma. Eu trouxe outra arma, galera. Porque eu pensei... É... Ó, perfeito. Vamos pegar essas coisas aqui, ó. Mochila cheia, velho. O ruim é que não dá para a gente pegar, ó. Né? Não dá. Mochila cheia. Eu vou... Hum... Não dá. Deixa eu fechar essa mochila aqui. É... Não é possível pegar todos os itens de uma só vez. Experimente a função memorizar mapa. Toque na imagem. Para verificar o mapa atual. Você pode adicionar marcas na imagem 2. Como desejar. Ele ajuda você a localizar rapidamente os cabinetes e as fotos importantes. Né? Entendi. Então vamos fechar aqui, tá? Ó. Eita, pega. Vamos sair, tá, galera? Vamos sair. 16 horas. O relógio já está tocando. Creio eu que eu tenho que voltar aqui bem rápido para casa. Né, galera? Vou voltar. Ó, já está começando a ficar no vermelho ali, ó. Sem álbum. Vamos embora. Vamos embora. Não volta, véi. Vamos embora daqui. Apareceu mais. Apareceu mais coisas aqui para a gente poder estar explorando, tá, galera? Vamos voltar aqui para o refúgio. Ó lá. Já está começando a ficar de noite, ó. A gente ia encontrar zumbis no meio do caminho, hein? Vamos lá. Vixe, rapaz. Essas propagandas. Deixa eu fechar. Beleza, galera. Guardei todos os recursos aqui, ó. Deixa eu comer essa batatinha. Vamos comer, come, come. Peraí, 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 peraí. Não. Cadê a batatinha? Ah, cadê? Ali, ó. Pegar essa batatinha aqui, ó. Que aumenta um pouco também o... Opa, cadê a mochila? Beleza, come. Perfeito, tá, galera? Melhorou ali a nossa... É... Já vai ficar... Já vai ser 18 horas, tá, galera? Zumbisada vai vir em tudo. Então, a gente não vai dar para a gente explorar de novo, né? Deixa eu dormir aqui para ver se... Se melhora um pouco, né, galera? Vamos ver aqui. Dormir até amanhecer. Vamos lá. Sucesso! Segundo dia de sobrevivência aqui, então, tá, galera? Vamos lá vasculhar o restante dos itens. A minha cerca ainda parece que não está destruída, tá? A galera tem que tomar cuidado aqui com os zumbis, eles vêm te atacar. Mas acho que logo de início eles não vão atacar não, né? Ficou algumas coisas para a gente pegar aqui ainda. Pode ver que tem o tempo. É... Vamos lá. Não, depois a gente pega esse daqui. Vamos para outra casa? Vamos para essa daqui. Ficou faltando algum... Ficou algumas coca-colas lá, né? Mas não tem problema não. Daqui a pouco a gente pega. Explorando, consome um minuto. Ah, não tem esquema de tempo, tá? Tipo energia. Não tem energia no jogo. Mas tem esse esquema de tempo, né? A gente tem que tomar cuidado para voltar para casa e tudo mais, né? Vamos explorar já isso aqui. Não tem um zumbi por perto. Pelo que eu vejo, essas coisas aqui, elas são... Esses mapas aqui, é mapa iniciante, né? Para a gente ir aprendendo aí como é que faz no jogo. Ó, tem um zumbi ali. E tem a escada, né? Vamos tentar pegar ele pela maciota ali. Ele tem outro zumbi, só que está de frente. A gente vai ter que fazer aquele esquema lá para atrair eles, né? Deixa ele vir aqui, ó. Está pegado ele pela maciota, né? Eu acho que ele vai virar. O ruim é que a gente tem que ficar esperando os zumbis, né? Ou a gente pode estar batendo de frente também com eles, né? Só que ele vai consumir mais da nossa vida aí. Por enquanto, vamos fazer do jeito que o jogo ensinou, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos recolher esses itens aqui. E galera, se está curtindo a gameplay, a gente deixa aquele likezão para fortalecer. Se é novo no nosso canal, já se inscreva. Se não se perde aí toda vez que tem vídeo novo, beleza? Ó, vamos abrir isso aqui. O zumbi nem ouviu, ó. Pensei que ele ouviu. Ixi, está cheio, cara. E nem tem nada ali. Pior que tem, né, galera? Vamos fazer a eliminação dele. Ó lá, conseguimos. Eita, pega! Foi só uma, moleque! Sucesso! O que é isso aqui? Ah, para fortalecer, tá, galera? O que é isso de propaganda? Qualquer coisinha aqui, eu acho que o jogo ganha mais em propaganda do que tudo, né? A gente vem, invade esses locais. Pelo que eu pude analisar aí, aí o que dá para a gente fazer, né? A gente vem aqui, invade, faz a eliminação dos zumbis, né? E depois a gente volta e pega o recurso. Só que tem que voltar rapidinho, né? Para o mapa não resetar, né? Ou não sumir. Beleza, pronto. Esse aqui já foi game over para ele. Vou esperar esse outro zumbi aqui também. Você também. Será que ela vem para cá, mano? Virou, 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 virou. Receba! Morre! Já era, game over, tá, galera? Vamos ver aqui, eu acho que não tem mais nada para a gente vasculhar, tem essa parte aqui. Vamos pegar o que a gente consegue. Mais para frente, provavelmente a gente vai conseguir aí uma mochila maior, né, galera? Vamos ver aqui, beleza. O que a gente consegue levar aí. Tem aquele esquema de marcação de mapa, né? Eu não entendi muito bem como é que funciona. Vamos ver isso aqui, ó. Marcação, tá, mapa, hospital, tá, F1, beleza. Esse aqui, ah, esse aqui é para tirar esse aqui da tela, beleza. Achei muito interessante, não? Sei lá. Vamos ver como é que funciona, né? Vamos subir para o segundo piso. Aí, perfeito, tá, pega, mano, tanto de coisa. A gente vai voltar aqui depois, tá, galera? Para pegar esses materiais aí que ficou para trás. Para não perder, não, né? O ruim que eu estou achando aqui é o espaço, tá, galera? O espaço eu estou achando muito... Muito estranho. É, não vai estar para a gente... Vai bater de frente com o Zumbi, sério. Parece que não tem como, tá? Ele está bem de frente aqui com a gente, ó. Tá, pronto. Caraca, ele é forte, hein, mano? Pronto, fizemos a germinação ali. Nossa vida já está um pouquinho arriada, né? Aqui não tem ninguém, né, galera? Vamos vasculhar esse aqui. Pesquisa, vasculha, vasculha. Pronto, a gente pega todos os materiais assim que a gente consegue. Depois a gente volta e... Eu não vou nem explorar os outros locais ali, tá, galera? Vou explorar só esses dois aqui por enquanto. Beleza, vou guardar esses materiais aí. Certo? E agora esse daqui eu vou gravar... Eu vou gravar esses três vídeos, beleza? E para não ficar muito conteúdo assim atrasado, né? Caso tiver alguma atualização, eu vou postar essa série com três vídeos primeiro aí no canal, tá, galera? Aí eu vou ver engajamento aí, se você estiver curtindo, né? Então, se você gostou e deseja que eu traga mais conteúdos aqui desse jogo, considera deixar seu likezão aí no vídeo, tá? Isso é muito importante aí. Deixe seu comentário também, eu quero mais. Beleza? Que aí eu trago mais conteúdos aí do jogo, tá? Por enquanto eu vou gravar essas três gameplays aqui para vocês. Beleza? De amostra do jogo, né? Para você ter uma ideia de como que ele vai funcionar, as dicas e tudo mais. Vou continuar jogando aqui, né? Para ver se eu descubro mais alguma tática. Só as missões mesmo que eu não vou fazer, né? Aí eu conto agora com a ajuda de vocês, tá, galera? Se você pretende que eu grava a parte de número quatro, é muito importante que você deixe seu like e comentário aí. Beleza? Então vamos lá. Que aí eu trago uma série aí, zerando o jogo. Eu vou trazer de outros jogos também, por isso que eu estou fazendo isso, tá, galera? Vou trazer vários outros jogos de sobrevivência aí. Beleza? E se você quiser que eu continue trazendo assim bastante jogos, é só deixar o likezão em todos os vídeos aí praticamente. Beleza? Acompanha o canal aí que vai ser bastante interessante. Para você que gosta desse tipo de jogos, tá? De zumbi, de sobrevivência, até terror mesmo, tá, galera? Vou começar a trazer os jogos de terror aí. E vai ser sempre postados ao meio-dia. É, a gente tem que fazer aquele esquema lá para chamar a atenção do zumbi. Ah, vou botar de frente com ele, tá, galera? Não tem nenhum caixote aqui para chamar a atenção dele. Esse que eu achei errado, né? Tem... Olha lá, ele viu a gente, ó. Será que a gente sai de perto dele e ele não ataca a gente? Vamos ver. Vou trazer ele para cá, ó. Nossa, ele é bem lento, né, velho? Será que se eu sair correndo ele continua vindo atrás de mim ou ele perde o caminho? Olha lá, o que aconteceu aqui, ó. Oxi. O que é isso, cara? Você viu que ficou o negócio vermelho ali? Eu acho que ele veio atrás de mim ainda. Vamos ver se ele se perde no caminho. Ué, doido. Como é que ele sabe que eu entrei aqui, velho? Olha lá, ele vem atrás de mim mesmo. Ah, não. Ele fica perdido, galera. Não, ele fica perdido nada. Ele vem atrás de mim mesmo, ó. Não, ele ficou perdido. Ele ficou perdido agora, galera. Então dá para fazer isso, entendeu? Você chama a atenção dele. Vamos ver. Tomara que ele não vire. Vai lá. Ai, viu. Ah, mas tudo bem. Não tem problema não. A gente aprendeu aí como é que faz, né, galera? Pronto, sem alvo. A gente aprendeu como é que faz. A gente pode estar arrastando ele. E depois a gente vem e faz a eliminação, tá? Vamos só tomar cuidado. Porque tem o tempo lá do outro local, né? Que a gente não pegou os itens de lá. Pronto. Recolhemos tudo aqui. Ali também a gente já recolheu. Então vamos voltar, né, galera? Vamos ver aqui. Vamos sair daqui, ó. Vamos ver para onde... É, aqui... Nossa, tem outra parte aqui, galera. Nossa, velho. O barato é enorme. Tem que ter uma chave ali ainda. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. Esse andar aqui, pelo que eu pude ver, hein? Vamos lá. Pronto. Fez a eliminação. Vamos explorar por aqui. Aqui o barato é louco, hein, velho? Aí, já era. Perfeito. Tem mais um zumbi para cá. Tem mais um zumbi ali, hein? Só que eu não sei como é que a gente vai chegar até ele. Vamos por aqui. Já é meio dia, já, hein, mano? Tem que ficar bem ligeiro nesse daí, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer a eliminação dele. Ele viu a gente, tá, galera? Ele viu a gente, mas é só a gente correr. Vamos para outro local. Beleza. Ele vai se perder aí no meio do caminho, né? Eita, pega outra ali, ó. Aquele ali é gigantesco, hein, galera? Tá fechado, tá fechado. Vamos ver aqui. Precisa da chave. É preciso usar a... Ah, entendi. Eu não tenho. Vamos explorar aqui. Eu já tô ficando com fome, mano. Perfeito. Já tá cheia a mochila. Eu acho que eu vou deixar as coisas lá na base. Aí eu volto aqui e pego o restante dos recursos, né, galera? Ó, o zumbi, ele tá vindo ali. Acho que ele vai se perder, né? Ó, ele vai se perder naquela... Quando ele chega mais ou menos ali, ele se perde. Ó, é isso mesmo. Por isso que fica aquela... Aquela... Eita, pega. Ele vai ver a gente. Pronto. Já foi. Já foi. Vamos vasculhar o que dá pra gente pegar aqui. Ó, ali também só com a chave, tá, galera? Aqui ele não vai ver a gente. Não, 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 não. Aqui, 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 ó. Senhal. Será que ele escuta a gente? Ó, ele tá escutando a gente, tá, galera? Mas não tem problema, não. A gente vai sair correndo daqui. Ele não vai mais... Ó, pegamos tudo aqui. Aqui a gente vai precisar dar gas... 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 Gas, né? Eita, nós. Ele vai vir por ali, ó. Será que ele viu a gente? Não, não viu, não viu. A gente pega ele por trás aqui agora. Ó, que sucesso, hein, galera? Toma. Ha, ele é forte, mano. Já era. Subiu. Perfeito, tá, galera? Vamos explorar esse outro local aqui. Tem que ficar de olho na hora ali, hein, mano? Você não pode ficar moscando, farmando nos locais aqui, não. Manda, o barato é louco, hein? Pega tudo. O peitário tava vazio também. Ah, minha arma acho que quebrou, hein, galera? Minha arma quebrou. Minha arma quebrou. Agora eu tô sem arma nenhuma, tá? Só acho que a gente já fez a eliminação dos zumbis aqui, hein? Pronto, vamos recolher os itens aqui tudo. Sucesso! Vambora. Vambora que por aqui a gente não consegue pegar mais nada, né? Deixa eu... Vamos pegar outra portinha ali. Aí eu já vejo se a gente vai pra outro local. Vamos ver como é que sai desse trem aqui, ó. Tem essa porta pra cá. E tem outra porta ali, né, galera? Deixa eu ver se eu consigo passar por aquela porta. Se ela vai levar pra outro local. Ou se a gente sai do mapa, né? Vamos ver aqui, ó. Não, é outro local, tá, galera? Então é gigantesco aqui a coisa, tá? Vamos sair daqui porque eu não tenho mais material, não tenho mais armas, né? Já tá começando a ficar tarde. Vou voltar. Cadê? Agora eu vou voltar lá pra base lá e vou guardar as coisas, tá? Eu quero ver se eu consigo com a mochila maior, mano. Tem como produzir, né? Vamos ver se a gente já consegue. Se tem o material necessário aí, né? Vamos lá. E prontinho, galera. Já peguei aqui, ó. Ah, o hospital ali, galera. Ó, é quando a gente vai entrar no refúgio. Conforme a gente vai... Ah, deixa eu pular essa propaganda. Beleza, então chegamos aqui. Tá, até aquele tempo ali. O ruim, mano, vai ser isso aqui, ó. Não dá pra eu guardar tudo, cara. É, não dá pra eu guardar tudo. Deixa eu levar essa arma aqui. Beleza, não sei se dá pra gente melhorar isso aqui. Eu ainda não encontrei, assim, uma forma. Deixa eu ver se tem alguma mochila, alguma coisa que a gente possa produzir. Usáveis, mochila, ainda não dá. Fabricar. Como assim não alcançado? Mochila média, pesada, limite. Essa daqui a gente não tem o material ainda. Deixa eu ver essa mochila média. Não alcançado. Vamos ver como é que faz pra gente reparar. Vamos ver como é que faz pra gente fazer essa mochila. Material necessário, armazém. Vamos ver se a gente consegue... Como é que faz pra fabricar essa mochila aqui, ó. Aqui, entendi, tá, galera? Pra gente fazer uma nova mochila, a gente clica aqui, ó. Precisa de costura, precisa. E mochila média, tá? Então a gente precisa fazer primeiro essa. Mochila pequena a gente já tem. E aquela ali, essa daqui, ó. Vamos usar, vai colocar... Nossa, eu acho que a base sumiu agora, hein, galera? Só de que a gente pode entrar pra outra lá, ó. Pronto, foi. Vamos ver aqui se... Ó, a gente consegue fazer uma mochila agora. Vamos estudar. Ixi, tô com fome e sede. Deixa eu comer alguma coisa aqui, tá? Então conseguimos fazer... Aprender a mochila. Deixa eu comer alguma coisa aqui. A gente vai morrer, né, galera? Ó lá, ó, 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 ó o tempo da... Come. Ó o tempo aqui da comida. Tá vendo? As comidas estragam, cara. Vamos ver se aqui começa a mastigar, a engolir. Vamos tomar um desse. Bebe. Pronto, perfeito. Vamos comer umas batatinhas dessa daqui, ó. Aumenta ali também. O que mais? Pode estar enchendo essas... Vamos comer mais um desse aqui, ó. Perfeito. E comer esse aqui também, ó. Perfeito. Melhorou. Tá? Só tá com a sede ali. O mestre a gente consegue ir sem alvo. Ó, a mochila aqui agora a gente consegue fabricar, tá, galera? E foi mais 60 minutos aí, ó. Anoiteceu. Mochila prática, tá? Então agora eu acho que a gente tá com a mochila aqui maior, né, ó. É, a gente tá com a mochila maior agora, tá, galera? Ela só não tá aparecendo aqui no meu inventário. É estranho, né? Falta de materiais, beleza? Já fabricamos aí. Agora vamos dormir. Vamos ver se os mapas eles vão sumir, tá, galera? Prontinho. E eu fiquei escutando. Os zumbis atacaram o meu refúgio ontem anoite. Atacaram, tá, galera? Eu ouvi uns barulhos aqui, tá? Ó, então pode ver, ó. A cerca mostra sinais de danos. Felizmente eu construí com antecedência. Caso contrário, as consequências teriam sido desastrosas. Terei que ser mais proativa em relação ao estabelecimento. A aplicação do sistema de defesa doméstico com manutenção da rotina. Não posso permitir que meu refúgio seja acercado por zumbis. Deveria consertar essa barricada? Vamos ver se ele vai levar lá pra gente consertar ela, tá vendo, ó? Se eu tiver uma chance, é melhor melhorar a defesa ao redor do refúgio. A parede de barreiras existe reparo ao longo do tempo. Uma manutenção regular é pra viver outro nascido do sol, né? Então vamos clicar aqui. Cadê aqui? Reparar. Ó, coloca a cerca. Repara a cerca. Tá vendo, ó? Então, perfeita. Como foi reparado, tá? Já está no terceiro dia ali. Vamos ver se os mapas se resetaram já, tá, galera? Eu acho que já deve ter... Vamos sair aqui. Eu acho que já deve ter resetado já. Resetou não. Aqui não conta, tá? Então, galera, eu vou recolher aqui o restante dos itens que ficou pra trás. Beleza? Eu espero que você tenha curtido aí a gameplay. Eu já mostrei os itens que a gente já encontrou nesse local. Então não é necessário, assim, realmente que eu mostre eu pegando aqui os conteúdos de novo pra vocês. Acho que a gente pegou tudo que tinha aqui, né? Ficou alguns baús aí. Vamos subir lá pro segundo andar. Beleza? Então é isso, galera. Se você... Por enquanto, eu vou finalizar aqui na terceira da gameplay de número 13, tá? Se você deseja aí que eu continue trazendo conteúdos desse jogo aí, gostaria de deixar seu like, seu comentário. Se você estiver jogando aí também, comenta aí o que você está achando do jogo. Se você já joga faz tempo. Vamos conversar aí, beleza? Obrigadão pela sua audiência, sua presença aqui no vídeo. Um grande abraço e fui! Agora eu vou lá pra aquela outra parte lá, pra gente poder estar recolhendo o restante do material que ficou lá. Em breve eu trago um novo vídeo aqui para vocês. Beleza? Sucesso! Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.